Projeto de lei ordinária, denominação do bem público não especificado, número 9, 32, 2017. Iniciativa Julieta Reis, Tico Kuzma. Denomina de Nelson Domingos Comel, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.618, em 10 de outubro de 2017. A votação é global e simbólica, aprovação em maioria simples, primeiro turno. Está em discussão o projeto, com a palavra a vereadora Julieta Reis. 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Faz parte. Faz parte. Me escrevo nas partes, sua excelência, a vereadora Julieta Reis. Senhor presidente, senhores vereadores... Eu também, vereadora Julieta, na sequência. Com certeza. Você escreve aí? Está bom. Senhor presidente, senhores vereadores, queridos amigos, familiares do nosso querido Nelson Comel, agradecer a presença da dona Leonie Comel, da Cecília, da Ana Paula, da Laila, do doutor Felipe, os netos do Nelson Comel. E, para nós, é uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma grande emoção de poder, junto com o Tico Cusma, propor uma monagem do logradouro público ao jornalista Nelson Comel. figura marcante, inesquecível para quem o conheceu. Gaúcho de Guaporé, curitibano de coração. No esporte amador, militou por vários órgãos, no Paraná Esportivo, no Correio do Paraná, na Última Hora, na Gazeta do Povo, na Rádio Colombo, na TV Iguaçu, Canal 4, onde ele tinha um programa de esporte e onde realmente começou o campeonato de futebol de pelada, peladeiro, e iniciou seu trabalho escrevendo e comentando no Paraná Esportivo. assessorou para assuntos de imprensa diversas gestões do Conselho Regional de Esportes do Paraná, no Departamento de Educação Física, da Secretaria de Estado, da Cultura, do Esporte e Cultura, na época. No jornal O Estado do Paraná, manteve uma coluna diária, assinada em um jornalismo ininterrupto na área do esporte amador, sempre. Em setembro de 1973, a Câmara Municipal, por projeto do vereador Horácio Rodrigues, assinou a lei que lhe deu o título de cidadão honorário de Curitiba, por serviços prestados ao esporte amador do Paraná. Recebeu também o título de cidadão honorário do Paraná, em maio de 1989, da autoria do vereador Nestor Batista, sancionado, na época, pelo governador Álvaro Dias. O campeonato de futebol de pelada, que foi instituído em 1970, o famoso peladeiro ou peladão, considerado o maior campeonato de futebol amador do Brasil, completou muitos anos de atividade até a morte do Nelson Comeu. O campeonato também participou de um campeonato de bairros de ciclismo, realizou a primeira volta ciclística do Paraná à Santa Catarina, promoveu a primeira e segunda seis horas de automobilismo em Curitiba, idealizou também campeonatos populares na periferia de vôlei e basquete pelo jornal Última Hora. Realizou e comandou a Copa Arizona e a Copa Dreher de futebol amador por várias vezes em todo o Paraná, em parceria com a Gazeta Esportiva de São Paulo. Dirigiu a primeira Olimpíada da Marinha, do Exército, em Curitiba, na época em que o Paulo Pimentel foi governador do Paraná. No âmbito das federações amadoras do Paraná, foi interventor nomeado pela confederação, junto à Federação Desportiva Paranaense, e ocupou a presidência da Federação Paranaense de Desportos Universitários em 1955, sendo reeleito em 1956. Além de exercer suas funções nos órgãos de comunicação, coordenou escolas de samba, desfiles de carnaval, mas sempre ligado ao esporte, desde a época, inclusive, da gestão do prefeito Saúl Raiz e prefeito Jaime Lerner. Produziu e apresentou durante 11 anos o programa Fedato Esportes, na TV Iguaçu, Canal 4, que era um programa diário, de segunda a sábado. E depois, junto com Dirceu Grezer, também na TV Iguaçu, Canal 4, promovido também pela Tribuna do Paraná, e Fedato Esportes, esses programas de esporte que eram muito maiores, esses campeonatos de futebol do Peladeiro, do que a própria Suburbana. Está aqui o Celso, o Sahuaf e a família toda do Comel, que sabem disso. O Celso, que é oriundo da Secretaria Municipal do Esporte, trabalhou e incentivou junto a coordenação com o apoio da Prefeitura de Curitiba. O campeonato peladeiro, que reunia todos os times, inclusive dos bairros de Curitiba, tinha uma dimensão muito maior do que a Suburbana. E o Nelson Comel foi o grande promotor do esporte amador em nossa cidade. Com a sua morte, o espaço do esporte amador consideravelmente ficou muito menor. Nós não temos mais aquele campeonato que incentivava todos os times amadores dos bairros de Curitiba a participar e a se organizar em times de futebol para poder participar. Figuras marcantes da nossa sociedade e figuras marcantes, inclusive, da atividade política, participaram do campeonato peladeiro. O próprio governador Beto Richa foi um dos que participou. Uma certa época, nós estivemos na Prefeitura, quando o Beto Richa era prefeito, pedindo que ele liberasse o pessoal da Prefeitura para poder apoiar o peladeiro, junto com a tribuna do Paraná. E ele disse, mas, claro que eu vou apoiar, porque eu participei do peladeiro em Curitiba, que era um campeonato que incentivava as pessoas, principalmente dos bairros, os jovens, a participarem desse campeonato. Foi uma pena que esse campeonato não teve continuidade e nós esperamos que um dia esse campeonato possa voltar a acontecer em Curitiba, no incentivo ao esporte amador, e que ele possa se chamar Campeonato de Futebol de Pelada Nelson Comeu. Nós agradecemos muito a figura da participação do Comeu no esporte amador, nós participamos várias vezes, eu me lembro sempre de um time de futebol que era lá de Boeraba, que chamava Vila Sofia. Esse Vila Sofia, está aqui o Celso para me dizer, ele era imbatível. Todo mundo perdia para o Vila Sofia. E a gente, quando ia lá entregar, eu participava também da festa de encerramento, com a entrega dos troféus, mas, de novo, o Vila Sofia é o campeão do peladeiro. Até que um dia eles resolveram dividir o time lá, e aí outros times começaram realmente a aparecer e cada vez mais a incentivar. O peladeiro, a gente queria que um dia se tornasse um espaço municipal do esporte. Eu não digo que fosse um grande estádio, mas que tivesse um mínimo de estrutura para as pessoas poderem assistir ou jogam sem tanta confusão, porque, como ali não tem estrutura para as pessoas assistirem aos jogos, o campo fica muito junto com as pessoas que assistem. E, às vezes, o juiz lá apita alguma coisa que não é muito conveniente a um dos times, e a polícia militar tinha que chegar a cavalo, porque, se ela não chegasse a cavalo, não conseguia resolver o problema. E todos os juízes que participaram do campeonato de futebol de pelada, vamos dizer assim, decorrentes da garra dos seus torcedores, eles eram muito corajosos, tanto dentro quanto fora do campo. Era impressionante. Eu me lembro do juiz que teve que ser protegido várias vezes, a dona Leoni, a dona Leoni nunca perdia os jogos do peladeiro, sempre as vezes que eu fui lá, ela estava presente, a Cecília também, mas mais a dona Leoni. O juiz era muito corajoso, porque era difícil. Eu espero que a Prefeitura possa fazer um investimento, eu sei que a Secretaria do Esporte, com o apoio do Ministério do Esporte, está construindo um grande centro esportivo lá no peladeiro, que nós vamos batalhar, todos nós, tenho certeza, para que leve o nome do Nelson Comel, centro esportivo lá no campo do peladeiro. Nós queríamos que todo o campo fosse o nome do Nelson Comel, ainda vamos tentar, mas principalmente o centro esportivo, da mesma maneira que tem aqui no Oswaldo Cruz, o nome do Dirceu Grécia, lá no peladeiro, o centro esportivo Nelson Comel, é o que nós vamos tentar, tenho certeza, com todo o apoio dos vereadores. Vocês estão sendo inscritos, os vereadores que se pronunciaram para uma parte, eu vou pedir que essa parte seja posterior, o Tico Kuzma também vai defender o projeto, enquanto isso nós vamos assistir um filme do Nelson Comel, que foi produzido em parte pela Cecília Comel, a sua filha, e também alguns depoimentos que nós conseguimos de pessoas conhecidas, e que tinham no Nelson Comel uma referência, uma referência de jornalista sério, de jornalista batalhador, de jornalista que cumpria com seus objetivos e seus ideais, principalmente na área do esporte amador, carente na periferia, carente na cidade de Curitiba, principalmente no que diz respeito à questão do futebol. Então nós vamos assistir o vídeo, e posteriormente os apartes vão ser dados para todos os vereadores. Muito obrigada. É com grande prazer que a gente fala e relembra do Nelson Comel, que durante 50 anos trabalhou editando páginas de esporte na tribuna do Paraná. Foi seguramente um dos principais especialistas em esporte amador do jornalismo nacional. Liderou durante décadas um grande evento chamado Peladão, que organizava para a tribuna. Ele sempre foi a alegria da nossa redação. O Nelson Comel é uma pessoa pura em todos os sentidos, que alegrava a todos. relembramos dele com muita saudade, sabendo que ele foi um grande cara. São 57 anos de profissão, 50 só na editora Estado do Paraná. Durante muitos anos foi a única voz do esporte amador no Estado. Hoje mesmo, dividindo o espaço com outros profissionais da área, Nelson Comel ainda é o principal nome do esporte amador do Paraná. Comel é responsável por um dos maiores torneios de futebol do mundo, o Campeonato Paranaense de futebol de pelada da tribuna. Nelson, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui na sua residência. Vamos começar essa conversa aí lembrando, ou recuperando a história desse gaúcho de Guaporé, que aos nove anos veio parar em Curitiba. Veio estudar, com certeza. Com certeza. Da início aos estudos no Instituto... No Internato do Colégio Paranaense. No Internato do Colégio Paranaense. Fiz o científico, que eram três anos científico. Fui até professor lá para falar para os irmãos do Maris para pagar meus estudos, né? Eu morava no internato, mesmo depois de sair de lá. Professor do quê? Como? Professor do quê? Era de português e de história, né? E daí, quando eu fiz o vestibular para a medicina, eu quando passei, todo mundo tinha trancado a matrícula por causa do CFUER, porque eu também fiz o CFUER, eu não tranquei a matrícula, acabei passando e continuei no internato. Fiz o primeiro ano, foi embora. Fiz o segundo ano, foi embora, daí eu tranquei a matrícula. Chegou até o terceiro ano. Como? Chegou até o terceiro ano. É, terceiro ano, só não frequentei o terceiro ano porque eu tranquei a matrícula, né? E era tudo por causa do esporte. A mãe, minha mãe queria fazer o seguinte, ela queria me fazer médico e queria fazer o meu irmão, ele queria fazer engenheiro. E saiu um advogado e um, eu chamo de um advogado e um jornaleiro, que saiu jornalista, né? E nunca mais despreguei dessa profissão, graças ao meu, foi a única profissão que eu tive na minha vida. São 57 anos hoje. Hoje eu estou com 77. 57. 57 anos de jornalismo. E 50 anos do grupo Paulo Pimentel. Porque eu, lá na empresa, no Paulo Pimentel, por exemplo, tem três funcionários. Hoje, eram quatro, que são mais antigos do que o Paulo. Mas, engraçado, que me lembro uma vez que o Dr. Paulo disse numa reunião de que ele queria ter só quatro funcionários na empresa dele. E citou os quatro nomes dos antigos. Porra, eu fiquei vaidoso, evidentemente, né? Como o Buluca, também, o Levi, o Rafael, né? Então, isso faz parte de um contexto da minha vida que me orgulha. Sabe? Com certeza. E nesse período aí de trabalho também com o jornal no estado do Paraná, o senhor já se dividia com outras funções, como, por exemplo, rádio... Ah, sim. Eu, por exemplo, eu tive... Programas? Eram quatro programas de rádio? Eu tinha quatro programas de rádio. Eu tinha que me virar, porque eu era meio recém-casado, na época, e não tinha grana, né? Então, eu estava... Eu, quando casei, morava numa kitneta, nós vamos numa kitneta, sabe? E, pô, eu tinha lá prestação para pagar do fogão, da geladeira, da cama, de tudo, e não tinha quase nada. Então, eu tinha... Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, me virava para trabalhar. Tanto que, as minhas filhas cresceram, as minhas filhas cresceram sem me conhecer quase, sabe? Porque eu saía de manhã cedinho e voltava, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, do trabalho, de trabalhar. Agora, nesse período todo, nesses 57 anos de profissão, a sua grande marca é essa dedicação sua ao esporte amador. E ao esporte amador de uma forma geral mesmo, não só o futebol. Mas, dentro do esporte amador, o senhor conseguiu aí alguns números, assim, fantásticos, como esse torneio da tribuna... Peladão? Peladão. Peladão da tribuna. Que começou em 1970 e que vem até hoje. Nesse período aí, por exemplo... Ainda continuou com programas de televisão, programas de rádio e promovia esse torneio, o Peladão da tribuna. Como é que foi organizar, como é que começou essa história toda? Como é que foi organizar o primeiro torneio em 1970? Eu fiz muitas promoções aqui no Paraná. Em 1969, teve o congresso jornalístico dos sindicatos de jornalismo no Rio de Janeiro. E, depois das sessões do congresso, dos debates e tal, o pessoal todo do Brasil, que estava o Brasil inteiro, se reunia em Copacabana, num posto chamado Posto da Brama. E aí, estava conversando e tal, e curiosamente, eu estava olhando para a praia e estavam jogando futebol lá, tudo descalço, e tal, uma animação que dava gosto, e tal, e eu disse, poxa, o que será isso aí? Daí, depois eu olhei na mesa, tinha um folhetinho em cima da mesa, porque, campeonato de futebol de areia do Rio de Janeiro. Três artigos, nunca ia te esquecer. Três artigos, fui no bolso. Fui no bolso e voltei para Curitiba. Aqui me dizem, na época, o doutor Federer, João Federer, que é ex-ministro aposentado do Tribunal de Contas, nossa, aqui, ele era o diretor gerado da tribuna, do Estado, doutor Federer, bom fazer o caminhão operado aqui em Curitiba, mas não vai dar dez equipes. Eu digo, mas vamos experimentar, vamos experimentar, vamos experimentar, vamos experimentar, e ele topou. lançamos o campeonato em 1970. Olha, vou ter que contar uma coisa, no primeiro ano já teve setenta e poucas equipes inscritas. Nós ficamos apavorados, porque não tinha estrutura, não tinha bola, não tinha juiz, não tinha campo, não tinha coisa nenhuma. Ficamos apavorados, mas, então tinha jogos, nós escalamos, e era jogado em Mandirituba, outro em Araucaia, outro em Santa Felicidade, tudo espalhado. Não era, era grano, barro, tudo, naquele tempo não tinha. E assim foi o campeonato, naqueles dois primeiros anos. Daí o Pelado não foi indo, fui indo, no primeiro, no primeiro ano teve isso, e foi crescendo, crescendo, e o auge dele foi em 1975. Quando reuniu mais de 400 equipes? É, 400 equipes, 412, acho que foi, em 1975. Quando foi construído o Parque Peladeiro, a história do campeonato começa a ser contada de forma diferente. Bem diferente, bem diferente, por quê? É um complexo de canchas, de futebol de areia, construído pela prefeitura. Então, o campeonato, eu chego a dizer o seguinte, eu chego a dizer, não ia, já está provado, ele é dirigido realmente às mais carentes, principalmente às categorias menores, eu tenho 10 categorias, milha, infantil, feminina, juvenil, instituições públicas, indústria de comércio, etc. e tal, né? Senhor Nelson, é possível identificar o grande segredo do Peladão, do Comel? Eu acho que, se procurar nas unidades, não, é a falta, é a falta que existe de proporcionar uma recriação, pelo menos na época, no bom tempo atrás, uma recriação gratuita, vamos dizer assim, e do gosto do povo. E o Peladão é um campeonato livre, é um campeonato aberto para todo mundo mostrar que a terra tem mal ou entra aqui. Exatamente. participa. É livre, participa, você quer como quer, do jeito que quer, não tem problema nenhum. Então é um campeonato extremamente popular. Aí eu aceito, quer dizer que é um dos maiores campeonatos que existem no Brasil, quando se trata assim, campeonato popular. Desde quem me conhece, eu vou dizer assim, por gente, sempre, 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 sempre foi uma dedicação total e única ao esporte-comendador de Curitiba e do Paraná. Mas fica agora aí a minha despedida como se fosse o cumprimento inicial. que saudades que eu tenho deste homem Nelson Domingos Comell. Conheço o jornalista há mais de 50 anos. O conheci na convivência, na sua vida pública, na participação política, naquilo que ele mais gostava, o esporte amador, os peladeiros. Participei quase de todas as festas promovidas por ele, onde ele distribuía as taças aos melhores jogadores, aos melhores times e eu acompanhei até a sua morte. Nunca reclamou. Sempre agradeceu a Deus a sua vida, a sua família. Um homem de fé, um homem de família. Eu poderia resumir a vida deste homem público Comell. Ele era uma pessoa de bem. Sentia prazer em ajudar as pessoas que precisavam e sempre participava daquelas campanhas beneficentes. Ele que foi um homem também da comunicação, do rádio, da televisão, a sua parte ele cumpriu e cumpriu muito bem. E aqui na comunidade do Champagnac, Bigorrilho, ele então foi o responsável pelo jornal O Passarinho que voou por mar quase 40 anos. Ele assinava, levava impressão e tudo fazia de boa vontade gratuitamente. Comell, eu continuo sendo seu amigo e o que eu aprendi com você nunca vou esquecer. Parabéns, Comell, em nome de Curitiba. Nelson Comell, baúcha, ele veio pra Curitiba pra estudar. E aqui ele já virou um líder nos jogos universitários brasileiros que foi realizado aqui em Curitiba, em 49, ele já começou a ser um baluarte no esporte paranaense, através do de baquete inicialmente. E depois outras performances, depois de formado, aí foi o criador do grande evento esportivo de futebol do Brasil. Foi considerado o maior evento amador de toda a América durante muitos anos. Foi um peladão que ele organizava na tribuna do Paraná, no jornal lá no estado do Paraná, o Paulo do Netel que muito precisava o Nelson. Eu tive outras passagens com o Nelson, além dessa colaboração, pela minha função pública. Eu acabei sendo tenente-coronel dele quando o Paulo resolveu colocá-lo como presidente da comissão de carnaval do Piscina. Foi quando nós conseguirmos fazer o início das melhores organizações carnavaleiras. Há um gaúcho que foi o maior paranaense que nós tiveram. Um orgulho de todos nós. Conheço o Comel desde 1965, mais ou menos. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao esporte e a gente lia muito o jornal. para saber das notícias do esporte amador e era o Comel a pessoa mais indicada. Ele que mexia com toda essa parte de divulgação do esporte. Em 1971, ele me convidou e fazia parte do estágio da Faculdade de Educação Física a trabalhar no Campeonato Paranaense de Futebol de Pelado. O famoso peladão da tribuna. E eu comecei fazendo o papel de mesário. De vez em quando faltava o árbitro e a gente tinha que apitar. E foi indo. Porque é uma pessoa que deu a vida pelo esporte amador. Principalmente esse, o Peladão. Então, nada mais justo que se faça homenagem a esse grande homem do esporte de uma maneira geral. Não só as portas amadoras, a maneira geral. Que se faça essa justa homenagem e eu gostaria que ele estivesse vivo ainda para a gente estar trabalhando junto lá no nosso grande Peladão. E a gente fica com essa grande saudade que é o grande amigo Nelson. Há 43 anos trabalhei na prefeitura e desses 43, 32, 33 anos foi com o Comel uma parceria com a tribuna do Paraná onde o Comel era jornalista. A gente trabalhou na parte do futebol amador que era o conhecido campeonato do Paraná do Futebol do Pelado que era o peladão da tribuna. Agora, conta a pessoa do Comel a gente tinha uma amizade muito grande. Conheci o Comel na década de 80, 79. o ator Del Comel me convidou para trabalhar junto com ele. Tinha ele como um pai era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa maravilhosa, um grande jornalista, uma pessoa dura, um gaúcho, velho, sete costados, como diz. Mas, assim, um coração maravilhoso. O Comel para mim vai deixar saudade. Eu sinto muita falta dele, um sincero, uma pessoa honesta, um grande profissional que ele foi como um jornalista. Eu trabalhei durante 20 anos na Secretaria de Esportes, onde eu tive o prazer de conhecer o Nelson Comel, um jornalista, acima de tudo, incentivador do esporte, teve muitos trabalhos, tinha um programa na televisão de incentivo ao esporte, maravilhoso, na tribuna, com o próprio Peladão, na organização do Peladão. E, acima de tudo, como esportista, a gente não pode deixar de lembrar dele como incentivador de todos os esportes. ele era um cara aberto para todos os esportes, muitos esportes, ele era o único que divulgava na cidade esses esportes, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que abriu espaços para muita gente também saber de outros esportes, deixou muita saudade e merece toda a valorização e todas as homenagens possíveis da cidade de Curitiba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nelson Colmel, o grande promotor do futebol amador em Curitiba. Campeonato livre, campeonato aberto para a periferia, incentivando jovens através do esporte. E todo mundo sabe a importância do esporte para as pessoas, para os nossos jovens. O que significa essa atividade, principalmente na cidade de Curitiba. É claro que Curitiba se tornou muito menor do ponto de vista do incentivo ao esporte amador com o desaparecimento do comel, mas que o seu exemplo permaneça e que a administração e a prefeitura de Curitiba possam um dia lá no Peladão, no espaço, que seria um grande estádio municipal, possa continuar, dar continuidade a esse campeonato, que foi um grande incentivo. Eu passo de imediato a palavra ao vereador Sabino Piccolo e, na sequência, o vereador Tico Cusma vai discutir e todos os vereadores vão poder também dar a sua parte. Jairo Marcelino. Com a palavra, o vereador. Obrigado pela parte, ilustre vereadora Julieta Reis, parabenizar pelo projeto brilhante, sua excelência em conjunto com o ilustre vereador Tico Cusma, lembrando de uma pessoa que realmente merece toda a nossa atenção. Cumprimentar a esposa Ilva do Nelson, a dona Leonie, cumprimentar aqui as filhas, a Cecília e a Ana Paula, a neta a Laila e o seu esposo que está aqui, doutor Perito. Parabéns por estar junto com a gente aqui. Julieta, eu gostaria aqui de fazer um comentário um pouquinho fora. Alguns profissionais da imprensa acham que não é relevante um projeto de denominação de um bem público. E se vê como é que é o destino. Nós temos aqui o Nelson Gomeu, que fazia parte da imprensa, trabalhou muito tempo no jornal do Paulo Pimentel, na televisão. Temos aqui a Cecília também que faz parte da imprensa. Então, eu pergunto, como que nós não vamos homenagear uma pessoa, um gaúcho de nascimento que veio para o Paraná e fez uma belíssima história, que prestou um serviço maravilhoso aqui no esporte, na área social, na igreja, um pai dedicado, um pai exemplar, uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento. Nós não temos como não lembrar do Nelson Gomeu, que na premiação, você lembra muito bem, levava uma hora, duas, para dar primo, porque era tanta gente, tanta gente que participava. Então, Julieta, eu vou votar com o maior prazer, apesar de que alguns profissionais acham que não é relevante. eu vou votar porque a pessoa merece, a pessoa fez história e Curitiba, quem é que é o dono? É das pessoas que vivem aqui, é das pessoas que fazem história aqui, né? Então, nós vamos votar com o maior prazer, porque ele merece todas as nossas horarias. E vamos ver se demos lá, então, o nome do peladeiro, peladeiro Nelson Gomeu, e quem sabe o Celso aqui crie aí um programa, programa Nelson Gomeu, na área do esporte. Parabéns para vocês, parabéns, parabéns para todos, parabéns para Curitiba. O vereador Chico Cusma vai dar sequência à discussão e depois a parte aos vereadores, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a nomenclatura significa a gravação através de uma lei da história de uma pessoa na nossa cidade. A gravação vai ser o nome do logradouro público. Por aqui, por Curitiba, passou o jornalista Nelson Gomeu, o grande incentivador do esporte amador de Curitiba. Muito obrigado a todos e agradeço a presença de todos os familiares. Passamos a palavra ao vereador Tico Cusma, que assina o projeto em conjunto com a vereadora Julieta Reis. 15 minutos, vereador, prorrogáveis. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na sequência, eu darei a parte de Amarquei, vereador Felipe, vereador Jair, vereador Hélio, vereador Colpani. Cumprimento a dona Leonie, esposa do nosso saudoso Nelson Comel, a Cecília, a Ana Paula, a filhas, a Laila, que é a neta, e seu esposo, o Felipe. Também cumprimento o Ayúlson Barbosa, que representa uma das equipes que disputaram o Peladão por mais de 15 anos. Está aqui presente da Águia de Ouro Futebol Clube. Cumprimento o Celso também, que muito apoiou, ajudou o Nelson Comel no Peladeiro. o Nelson era um amigo do esporte, um amigo das pessoas, como falou aqui o padre Gabriel Figura, acho que, às vezes, a oportunidade que muitas crianças, muitos jovens, tinham de fazer algo diferente no final de semana, algo que fosse produtivo para a vida dessas pessoas, para a vida dessas crianças, desses jovens. esse incentivo era uma espécie de contraturno escolar do final de semana. Então, muitos jovens, vereador doutor Volmir, esperavam, não via a hora de chegar o final de semana para poder participar do campeonato de Pelado. E, com isso, deixavam de fazer, talvez, coisas ruins em suas comunidades. Aqui, o Ayúlson, o popular baiano, o time dele era de uma comunidade carente, que conhecemos por papelão, favelinha do papelão, era antigamente, quando muitos jovens se dedicavam no time para poder ir jogar no peladeiro do Nelson Comel no final de semana. Então, quantas e quantas crianças, nesses 15 anos, só do Águia de Ouro, de repente, não foram salvas das drogas, do crime, em função de ter o peladeiro, ter aquele compromisso, ter aquela responsabilidade de disputar um campeonato, disputar um futebol por um time amador. Então, além desse incentivo ao esporte, com certeza, vidas foram salvas pelo Nelson Comel na organização desse campeonato. E, também, em relação a essas crianças, o vereador Giovanni Fernandes, esses jovens, as mulheres, que ele tanto incentivava, as mulheres, acho que os primeiros campeonatos femininos em Curitiba, foram também organizados no peladeiro pelo senhor Nelson Comel. Então, ele fazia questão de incentivar que as mulheres, também, ocupassem o seu espaço no futebol feminino e inscrevessem os seus times. E, também, outro fato importante, falou o vereador Sabino, nas premiações, eu acredito que mais de 100 prêmios eram entregues naquela noite, de premiação no final de ano. E o mais importante que o prêmio que essas equipes recebiam era a oportunidade, às vezes, de participar de um jantar. Muitas crianças carentes nunca foram em um restaurante para almoçar, para jantar. E, ali, elas eram as estrelas da noite. Então, essas crianças, esses jogadores, eram as estrelas da noite. Tinha essa oportunidade de participar, também, de um jantar, num restaurante em Santa Felicidade. Isso, também, é outro fato que marcava e marcou o Nelson Comel. E, também, além de incentivar o esporte, esse campeonato peladeiro, incentivava o comércio, que era o comércio de troféu, era o comércio de camisa, era o comércio de chuteira, eram os árbitros que estavam ganhando para trabalhar e, com isso, mais dinheiro circulando na cidade. Então, esse incentivo ao esporte gerava uma série de outras oportunidades. E, também, de ler um jornal que, em função do peladeiro, em função das fotos dos times, as tabelas saírem na tribuna do Paraná na segunda-feira e na quinta-feira, muitas pessoas compravam o jornal e não liam só a parte do peladeiro, liam o jornal. Então, o campeonato também incentivava as pessoas a lerem os jornais, todas as matérias, incentivava a leitura, incentivava a cultura por meio do campeonato de pelada. Então, vou passar uma parte ao vereador Felipe Braga Cortes, que também acompanhava, muitas vezes participou do pontapé inicial que o Nelson Comel fazia questão de convidar os vereadores, convidar as autoridades para o pontapé inicial. Vereador Felipe Braga Cortes. Eu queria cumprimentar a família, o nome da Cecília, que a gente tem um carinho muito grande por toda a família, sua mãe, enfim, todos que estão aqui. Falar do Nelson Comel, a gente que teve a oportunidade de conhecer, de conviver em alguns momentos, mas o fato que ele é uma pessoa pública, com uma comunicação extremamente até arrojada para a época, ele fez a diferença no jornalismo, ele, eu vi aqui, constatei que a história da tribuna veio depois do Nelson Comel, ele veio antes da tribuna. Então, tem toda uma história por trás, mas eu quero ressaltar uma característica dele que eu acho que é comum e eu acho que todos que conheceram concordam. A humildade, nenhuma vaidade pessoal, então, a forma que ele tratava todo mundo, ele muitas vezes me chamava de Fabiano, me lembro bem, por causa do meu pai, eu tinha que falar do Dr. Nelson, não sou, sou filho, mas, enfim, ele tem realmente tudo o que foi falado aqui em relação ao esporte, o carinho que ele tinha pelo peladão, e eu quero aqui ressaltar a atividade dele que era fundamental, o Celso que está aqui sabe muito bem, que é a FPDU, que é a Federação Paranaense do Esporte Universitário, que fez a diferença no esporte do Paraná. Hoje ela se mantém ainda, eu já fui em algumas confraternizações deles lá, é uma história bonita de um momento do esporte diferente, que era vinculado com a universidade, e o Nelson Comel fez essa história também. Então, tomara que o Executivo e a Julieta tenham certeza procurar identificar um local que seja realmente referente com o esporte, que ele possa ser lembrado para sempre. Mas fica aqui, eu acho que é uma saudação muito especial de todos nós, pelo carinho e pela forma que o Nelson Comel tratava todos nós. É diferente. Então, parabéns a toda a família, seus filhos, netos, e a esposa que está aqui. Obrigado. Obrigado. Na sequência, eu já vou passar mais uma parte. O vereador Felipe Braga Cortes falou de uma das qualidades do Nelson Comel, que era a humildade. Eu diria outra também, que ele sabia perdoar. Na realidade, nós que acompanhávamos o Peladeiro, desde que tornei vereador em 2005, já havia também, como a vereadora Julieta Reis falou, participado do Peladeiro, lá atrás, há muito tempo atrás, por uma equipe, nós vimos a facilidade que o Nelson Comel tinha de perdoar as pessoas, as questões. Aqui está um exemplo, o Ailson Barbosa, quantas e quantas vezes, lá no campo, lá na hora do jogo, não brigavam, não achavam que estava errado, não achavam que o juiz tinha isso, aquilo, brigavam com o seu Nelson Comel, mas, na outra semana, ele estava lá, levando alguma ficha de inscrição, na casa do seu Nelson Comel, ele recebia, o Ailson Barbosa, testemunha disso, falava para a dona Leonie, faz um cafezinho para ele, então, essa é a facilidade que ele tinha de perdoar as pessoas, que marcava também bastante. Uma parte, o vereador Jair Marcelino. Agradeço, Vossa Excelência, e já cumprimento a vereadora Julieta e o vereador Tico por esta justa homenagem concedida ao nosso grande amigo Nelson Comel. Cumprimento seus familiares aqui já nominados, ao Celso Sabate, do qual tive a honra de trabalhar por 18 anos junto com seu pai como motorista de ônibus. Então, vereador, eu digo assim, que o Nelson gostava muito de vôlei, também foi jogador de vôlei, de basquete, indo até para a seleção. também dizer de que no seu tempo em que ele administrava, nós tivemos que mudar o campeonato da suburbana, que era o futebol amador, primeira e segunda divisão, para o sábado, porque nos domingos não ia ninguém mais, ia todo mundo para o peladeiro. Então, foi uma das grandes metas, tinha mais de 60 clubes disputando, ele era muito amigo do saudoso Sali Volokita, do Zé Domingos, doutor Francisco da Cunha Pereira, tinha ele como um irmão, ele passava muitas tardes junto com o doutor Ábio do Cudre, no jornal, o Diário Popular, com o doutor Paulo Pimentel, ainda na tribuna e no Estado. Dizer de que foi uma perca, aos 85 anos, nos deixou, mas que nunca será esquecido, porque, de fato, era um homem que participava do futebol, do esporte e, principalmente, da vida e amava seus familiares. O vereador Jair Marcelino falou que o senhor Nelson Comel gostava também de vôlei, gostava de pescaria, gostava de contar piada, tinha várias qualidades. Então, passam a parte ao vereador Hélio Verbinski. Parabenizar a vereadora Julieta Reis, vereador Tico Kuzma, pela bonita homenagem. Falar do Nelson Comel como pessoa, eu acho que muitos já falamos e poderíamos ficar o dia todo falando de suas qualidades. Até uma que eu lembro era da sua forma rústica, muitas vezes, de tratar alguns temas que a gente não sabia como resolver, e acabava resolvendo impondo, muitas vezes, as regras que é o estatuto e o regimento do campeonato peladeiro e acabava resolvendo sempre. Mas ele sempre dizia que esporte agregava saúde, Julieta, agregava segurança, educação, disciplina, tudo isso. E o campeonato peladeiro foi um exemplo para o Brasil inteiro, chegando a ter mais de 400 times. E o Nelson Comel era o artífice de tudo isso e sempre, cada dia, aumentando muito mais, como jornalista e como dirigente esportivo, que ele acabou sendo também. Então, ele era um visionário, uma pessoa de bom trato e dedicado sempre ao bem comum, porque ele movimentava a cidade inteira nesse sentido. Eu tenho algumas lembranças, vereadora Julieta, desse campeonato, e essa talvez seja a parte engraçada, porque desses 400 times, nós tínhamos aí, vereador Jairo, milionários, nós tínhamos aí o Paulo Bonilauri, nós tínhamos o Desavergonhados, que era o time do Zé Domingos, que era um time muito forte, o Caramuru, que era o time dos bombeiros, tínhamos o time do Vila Sofia, que foi campeão várias vezes, e lá na nossa região, o Vila Sofia e o Vila São Paulo eram adversários ferrenhos. Então, quando havia jogo desses times, o Nelson Comel já alertava para reforçar a segurança, que o jogo dificilmente terminava, viu, vereador Tico Cusmo. Então, é claro que eu falo isso com um saudosismo, porque Curitiba não tem mais isso. Infelizmente, de onde saíam os craques de futebol, através do campeonato peladeiro, hoje nós somos muito ameaçados pelo craque droga. E, infelizmente, o Nelson Comel não está mais entre nós para liderar a volta de um campeonato parecido, onde só uma bola e um jogo de camisa resolvia o problema. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que não só fazer essa homenagem ao Nelson, mas tirar isso como exemplo para que possamos trazer projetos esportivos para a cidade e apoiar muito mais o esporte e a cultura na cidade de Curitiba. Então, parabéns à família, parabéns aos vereadores e viva Nelson Comel. O vereador Hélio fala muito bem de grandes jogadores que foram revelados, o que passaram pelo peladão, o vereador Harvey Bins, que foi um deles que disputou, que jogou, também recentemente, lembro do Rafael Lucas, que foi do Curitiba, ano passado esteve no Paraná, também jogou o peladeiro pela própria equipe Águia de Ouro, entre outros. Agora, o vereador fala das questões de jogos difíceis que o senhor Nelson Comel convocava a Polícia Militar, mas eu digo o seguinte, ele tinha muita coragem e não tinha medo. Eu lembro de uma ocasião que estivemos com o Rudimar, mestre de Muay Thai, que era secretário de esportes, e deu um pouquinho de confusão, eu e o Rudimar preocupados, e o Nelson Comel circulando no meio de todo mundo, sem medos, e nós, fazer o do lado do Rudimar, qualquer coisa, o Rudimar estava ali. Agora, o Nelson Comel ia e falava com todo mundo e não sei o quê, então, ele realmente, mais uma virtude, ele não tinha medo, ele enfrentava, era respeitado também, tinha o respeito, o pessoal brigava, questionava, mas respeitava a figura do senhor Nelson Comel. Eu peço mais 15 minutos, senhor presidente, e passaria uma parte agora o vereador Koupane. Concedidos o tempo, vereador, mais 15 minutos. Obrigado, vereador Tico Kuzma, parabenizar a vereadora Julieta Reis, e vossa excelência também, por essa brilhante indicação, da qual eu gostaria de ter assinado também, mas vou ficar muito feliz de aprovar e votar favorável. senhor Nelson, senhor Nelson, meu colega radialista, inclusive colega de tribuna do Paraná, porque por um breve período também fui colunista na gloriosa tribuna do Paraná, dos áureos tempos. Então, é uma alegria assinar e votar favorável a esse homem, porque os demais que apartearam aí já falaram da história do senhor Nelson. eu tive o prazer de jogar lá no Parque Peladeiro, lá na década de 80, finalzinho de 80, 90, num time, participamos lá no Parque Peladeiro, infelizmente, o time era muito ruim, e a gente não ganhou nem uma medalhinha, nem um troféu, mas tudo bem, participamos lá. Então, para me dar a excelência, deixar nosso carinho aqui à família, a Dona Leonia, Cecília, enfim, e com certeza o prefeito vai achar um, tem que ser um local de destaque, governadora Julieta Reis, porque Nelson Comel é um patrimônio aqui de Curitiba, um gaúcho de quatro costados, igual ao meu pai, que veio para cá e fez história. Parabéns. O vereador Culpani, agora a vossa revelação mostra que temos algo em comum, que o meu time, quando disputou o Peladeiro, era um pouco louco, perdemos de 7 a 0, 5 a 0 e 4 a 0, mas, pelo menos, perdemos, mas participamos. Eu gostaria de pedir ao pessoal do som, se fosse possível, passar um primeiro vídeo também de um depoimento. Um abraço a todos, parabéns à Julieta, parabéns ao Tico pela homenagem, Nelson Comel, um paizão para todo mundo, uma pessoa do bem, que ajudou muita gente e foi realmente um comunicador da maior grandeza. Então, nosso abraço à família e Nelson Comel, onde esteja, deve estar muito alegre, porque a homenagem é muito justa. Eu pediria o segundo vídeo, se fosse possível. meu nome é Ailson Barbosa de Santos, conhecido popularmente como Baiano, sou representante do Águia de Ouro Futebol Clube do bairro Capão Razo, Curitiba. Aqui, pessoal, foi onde foi realizado por mais de 40 anos um dos maiores campeonatos de futebol de areia do Brasil. um campeonato sério organizado pelo nosso saudoso, grande jornalista, grande chefe de família, nosso amigo Nelson Comel. Aqui temos que parabenizar também ao vereador Tico Cusma e aos seus colegas de trabalho por essa linda e merecida homenagem ao nosso grande mestre do futebol, o amador de Curitiba. Obrigado, Nelson Comel. Saudade, sim, tristeza, não. Abraços aos amigos e aos seus familiares. Temos mais convite. Olá, pessoal, sou Eduardo Pimentel e eu queria dizer da minha alegria de hoje poder prestar uma homenagem a esse ilustre cidadão curitibano e paranaense que é o Nelson Comel. Ontem, conversei muito com o meu avô Paulo Pimentel sobre as suas histórias, o belo trabalho que fizeram com o peladero da tribuna. O Nelson Comel foi um guerreiro que transformou o esporte amador da nossa cidade e eu tive o privilégio de desde criança conhecer ele, andar com ele no peladeiro e nas premiações que sempre fui no Madaloso. Quero deixar aqui o meu abraço, o abraço carinhoso do meu avô Paulo Pimentel e da Prefeitura de Curitiba a esse ilustre cidadão curitibano. um abraço a Dona Leonie, Ana Paula e a Cecília em homenagem à memória desse ilustre amigo Nelson Comel. Obrigado, parabéns a todos e até breve. passo uma parte vereador Giovanni Fernandes. Gostaria de paralelizar aos vereadores Tico Cusmo e Julieta Reis e a família aqui presente. Eu acho que não é por acaso que apareceu agora o Eduardo Pimentel que até eu estava comentando há uns 10, 15 dias atrás sobre o Centro Esportivo Chaxim precisava colocar denominar com o nome de alguma pessoa da nossa história de Curitiba ligado ao esporte e agora conversando com a vereadora Julieta Reis e lá no Centro Esportivo Chaxim era o campo São Paulino para todos que conheciam o Rudimaro José Domingos 5 de Julho e aquela comunidade toda da região do Chaxim Boquerão Auer então só para contribuir deixar essa sugestão a Julieta Reis e ao vereador Tico Kuzma de amadurecer essa ideia também de repente colocar o nome do Centro Esportivo Chaxim já que lá tem vôlei tem várias modalidades de um nome do nosso amigo Comel naquela região então fica a sugestão do vereador Giovanni Fernandes Obrigado vereador Giovanni Fernandes eu acredito que nada é por acaso Deus sabe o nosso destino a nossa vida Deus quis que o seu Nelson Comel fosse organizar os peladeiros lá em cima e também eu digo que não é por acaso que nessa sexta-feira dia 30 seu Nelson estaria completando 89 anos e nós estamos prestando essa homenagem nessa semana de aniversário da cidade de Curitiba ele que tanto fez por Curitiba pela nossa cidade e nessa semana também do seu aniversário eu digo que foi uma honra ter convivido com o seu Nelson Comel ter podido ir nos campeonatos ter apoiado equipes que participavam dos campeonatos ter ido muitas vezes na prefeitura nos últimos anos onde encontrava-se dificuldade de organizar o campeonato e ele não desistia de organizar de fazer o campeonato e continuar com o campeonato ele era realmente um guerreiro um lutador jamais se entregou pelas dificuldades que surgiram em função dos últimos anos dessa dificuldade de organizar o campeonato então dizer que a gente eu aprendi muito com ele tenho orgulho de ter ido algumas vezes na sua casa também com a dona Leonie e que fica saudades mas ficam essas lembranças lembranças que ele combateu o bom combate como disse o padre Gabriel ele era uma pessoa do bem e uma pessoa do bem merece ser lembrada ser homenageada e entrar para a história da cidade com este projeto com essa lei que deve ser aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Rafael Greca nessa semana importante que comemoramos o aniversário da cidade então agradeço mais uma vez os familiares agradeço o Celso o Ailson e do Fedato Esportes a vereadora Julieta lembra bem que ele foi também diretor de um programa de televisão o Fedato Esportes assim foi colega também do vereador Mário Celso que o vereador Celso foi apresentador do Globo Esporte o Eduardo Pimentel o Sr. Paulo Pimentel queria gravar um depoimento mas ele passou por uma cirurgia na semana passada e estava impossibilitado de gravar então o Eduardo fez questão de conversar com ele e ele pediu para que o Eduardo gravasse esse vídeo em homenagem ao Sr. Nelson Comeu então vereadores pedimos o voto favoráveis e que o projeto seja sancionado pelo prefeito Rafael Greca obrigado nesse momento coloco continua em discussão encerrada a discussão passamos a votação vereadores registrem seus votos favoráveis mais tecla mais contrários tecla menos ou abstenção mais uma vez agradecer a presença da Sra. Leonie Comeu das filhas Cecília Comeu e Ana Paula Comeu da neta Laila Comeu e seu esposo Felipe Perito também do Celso Suaf presente está conosco que é coordenador da matriz do Ailson Barbosa dos Santos também presente a gente agradece as presenças faremos um minuto de de suspensão da sessão para as fotos na sequência também o vereador Zezinho da farmácia gostaria de fazer a entrega ao Sr. Maurício Sampaio ele que é do Grêmio Esportivo Recreativo Caioá Amigos do SIC que hoje está recebendo a lei de utilidade pública através do vereador Zezinho do Sabará está suspensa a sessão vamos aos votos encerrada a votação tivemos 29 votos favoráveis portanto o projeto aprovado em primeiro turno fica o registro da família e a homenagem a esse senhor que fez muito pelo esporte o Sr. Nelson Domingos Comel mais conhecido como Comel do campeonato peladeiros projeto 3 projeto decreto legislativo prêmio mulheres empreendedoras de Curitiba 109 01 2017 iniciativa comissão de educação cultura e turismo concede o prêmio mulheres empreendedoras de Curitiba a senhora Ana Querino e outras publicada a apresentação diária da Câmara 9.652 de 4 de 2 de 2017 publicado publicações diversas diária da Câmara 9.728 e 21 de 3 de 2018 votação global e simbólica aprovação maioria simples primeiro turno em primeiro turno em discussão encerrada a discussão passamos a votação vereadores registrem seus votos encerrada a votação 20 vereadores registraram votos favoráveis portanto o projeto aprovado primeiro turno